Agora uma discussão interessante, você falou do Helmut Marcos, você contou um pouco sobre ele. Pegando esse histórico do programa da Red Bull, eu queria que vocês avaliassem. É um programa de sucesso? Se eu pegar pra vocês e falar assim, um programa que começou em 2001 e rendeu até agora de pilotos, seis títulos mundiais e está encaminhando pro sétimo. Com o Verstappen sendo, foram quatro do Vettel e praticamente três o Verstappen. É um programa de sucesso ou não? Se a gente basear exatamente 80 pilotos já selecionados, que não foram pra Fórmula 1, ou fora os oito que correram na... Depois até passa a relação dos que correram na Red Bull, os que correram na AlphaTauri. Como que vocês avaliam? É um programa de sucesso ou não? Olha, eu acho que não dá pra dizer que não é, né? Eu acho que existe, até o meu ponto de vista, que ele é 100% estratégico com relação a essas mudanças. Eu acho que existe uma estratégia por trás disso. É impossível a gente analisar essas mudanças e não acreditar que existe um embasamento por trás disso. Não é único e exclusivamente, ah não, vamos trocar esse por esse porque a gente está com vontade. Eu acho que existe todo um trabalho por trás disso. E assim, hoje em dia, na minha opinião, você comentou, né? Eles estão procurando um outro Verstappen, um outro Max. Eu, sinceramente, não acho que eles estão procurando um outro Max, não. Acho que, no momento, eles estão até conhecendo um pouco do perfil do Max. Eu não sei se eles estão procurando um cara, hoje em dia, pra bater de frente com o Max. Eles estão contentes com o Max e... Eu acho que não pra bater de frente, mas eles querem... Por exemplo, eles estão... A gente já comentou sobre isso. Eles estão numa posição confortável porque, hoje em dia, não tem nenhuma equipe que tá fazendo frente à Red Bull. Sim. Porque, se tivesse uma equipe fazendo frente à Red Bull, eu não acho que eles estariam muito contentes com o Pérez, por exemplo, que fazem cinco corridas que ele não passa pro Q3. Sendo que, quando contrataram ele no começo do ano, eu já tinha comentado isso, não contrataram ele pra ficar apenas entrando no Q1, no máximo lá no Q2. Então, já fazem cinco corridas que ele não vai pro Q3. E o Max tá liderando o campeonato de pilotos e poderia estar liderando o campeonato de construtores. Então, por isso que eles estão numa situação confortável. Só que, se a Mercedes estivesse performando do jeito que deveria performar, se a Ferrari estivesse performando, eu acho que a conversa seria completamente diferente. Talvez, concordo com você, 80%, não 100%. Eu acho que eles estariam procurando outro Max pra meter uma pressão no Max e ter certeza que ele tá sempre honesto, que ele tá sempre performando. e também pra ajudar o Max pra marcar o máximo possível de pontos. Eles não querem que o Pérez termine em sexto, quinto, oitavo. Ainda mais com o carro dominante que eles têm. Ainda mais com o carro dominante. Eles querem que o Pérez termine em segundo. E, hoje em dia, não tá acontecendo isso. Eu concordo com você também. Eu acho que esses 20% que você não concorda comigo... Não, mas eu acho que a gente tá falando a mesma coisa. Quando eu digo de estratégia, eu acho que até existe uma estratégia em cima disso. Do fato do Max estar liderando o campeonato e a Red Bull não ter adversário hoje. Isso varia um pouco da maneira que eles vão conduzir o programa. Então, se existe, eventualmente... Então, eles estão numa situação confortável hoje. É isso que eu acho. Então, hoje, na minha opinião, eles não estão procurando. Entendeu? Acho que eles estão confortáveis com a situação. Eles estão confortáveis, mas eu acho que eles estariam um pouco mais preocupados se tivesse realmente uma equipe ou duas fortes em cima do Max e tendo que ter um Pérez pra fazer aquele trabalho de equipe como fez. Em 21. Em 21, entendeu? Acho que eles estão confortáveis por esse motivo. Porque eles estão dominantes. Sim. E outra coisa também... Porque, meu, se fosse que nem aquela época, não ia estar, não. E outra coisa também, né? Quando, eventualmente, o Pérez precisou fazer o jogo de equipe, ele fez. Então, né? Segurou ele mais um, dois anos. É o que você falou. O quanto a gente sabe das entrelinhas? O que a gente sabe das entrelinhas? Quando o Pérez precisou, ele estava na frente, segurou, deixou o Max passar quando teve que deixar e fez o Max, ajudou o Max a ser campeão. Tanto que isso foi uma das críticas dele à Red Bull, né? No final da temporada. Hoje ele não ajuda. Mas por que ele não ajuda? Ele mudou? Ele é outro piloto? Não, é difícil a gente... Então, aquele problema todo que deu em Mônaco... Então, em Mônaco o ano passado, daí Mônaco... Interlagos. Interlagos, daí Inter... Nossa, o Max foi bem categórico no rádio dele assim que ele passou na linha de chegada. Injusto, né? Na minha opinião, injusto, né? Ah, você acha que o Max deveria ter trocado aquela posição? Eu acho. É o mínimo que ele deveria fazer ali depois que o Pérez fez... Eu sei que ali na posição de piloto e etc. Mas, cara, sinceramente, se fosse comigo, numa situação que o cara me ajudou até ali ser campeão e eu não preciso do resultado, uma vitória pro Max hoje vai fazer que diferença? Não, e era um sexto pra um sétimo, não era? Não, e não era uma vitória. Exato. Era um quinto pro sexto, um sexto pra sétimo. Exatamente. Sendo uma vitória, eu acho que ele deveria ser grato, ainda mais sendo quinto, sexto... Mesmo com aquela rusguinha de Mônaco que o Pérez talvez tenha rodado e pra garantir a posição melhor? Cara, eu acredito que sim. Sinceramente. Pensando na equipe. Se o cara tiver um mínimo de consciência e olhar um pouco pra trás, de maneira humana, porque é difícil hoje em dia também, sabe que na Fórmula 1 principalmente é tudo muito robotizado, né? Parece que você não conversa com uma pessoa, tem tudo um quê por trás ali. Mas eu, sinceramente, fiquei um pouco surpreso. Eu tinha certeza que ele ia deixar o Pérez passar ele naquela corrida.